Segundo o site Climatempo, a previsão para este fim de semana é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer momento. Em Ipatinga, a mínima deve atingir 20 graus e a máxima 27. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 12 e 25 graus. Já em Bom Jesus do Galho, a previsão de temperatura mínima é de 17 e a máxima 26. Em Caratinga, a temperatura mínima pode chegar a 17 graus e a máxima 25.